Uma produção Mundo Freak O que o Hugo está falando não é que isso não passe de loucura, muito pelo contrário. Muito do que a gente vive, na verdade, são reações a coisas que estão no mundo. Só que a gente não entende direito o que é, a gente nem identifica o que possa ser e, de repente, a gente está vivendo em cima disso. O que o século XX vai trazer de diferente dos outros séculos é a capacidade de registro desses fenômenos. E antes do século XX, o máximo que você tinha era a possibilidade da testemunha desses fenômenos. E, por conta do avanço da ciência, a gente sabe, por N estudos a respeito disso e a psicologia, principalmente a partir da década de 80, corrobora também isso, que testemunho é a pior evidência que pode existir para qualquer coisa. Você dizer que você viu alguma coisa e nada é melhor nada, porque testemunho é muito bagunçado. Pode ser qualquer coisa. E o que se tinha antes eram todos testemunhos. No máximo, dizer, olha, essa coisa aqui, que eu não sei explicar o que é, veio dessa nave alienígena. Mas você está testemunhando que veio de uma nave alienígena, por mais que tenha ali uma evidência, mas que pode ser qualquer coisa. Como, por exemplo, é a explicação que os aliens construíram as pirâmides. Isso daí não passa de uma falácia lógica chamada pela ignorância. Não sei como logo foi Deus, vontade de Deus, ou foram os aliens. Como eu não entendo o que é essa evidência aqui, eu vou dizer que foi um ser de outro planeta que deixou aqui. Faz mais sentido do que dizer eu não sei. Isso que é uma falácia lógica já pela ignorância. Cientificamente, a gente vai aceitar. O que é isso? Não sei. Ponto. É melhor do que você dizer qualquer coisa, né? Que foi se você não tem evidência. E no século XX você tem o desenvolvimento de muita ferramenta que permite você registrar, ter registro de evidência de que algo está lá. E registro de diferença. Porque uma coisa é você ter registro num radar, por exemplo, e nenhum outro radar é captar essa mesma coisa. Ah, então é uma falha desse um radar. Foi um passarinho que fez cocô na antena desse um radar. Nos outros estão funcionando, então é uma coisa específica ali. Mas quando todos os radares diferentes, inclusive de países diferentes, começam a relatar a mesma coisa, é porque alguma coisa de errado não está certa. Então tem alguma coisa ali que precisa ser explorada, precisa ser investigada, mas o que é isso? E isso o Jung olha. Mas a gente pode entender que essa não era a preocupação dele. Esse é o Criptologia, programa voltado para a investigação de temas considerados apócrifos pela humanidade. Sou Andrei Fernandes, escritor e podcaster. Estarei à frente dessa temporada que se propõe a revisar o que conhecemos pelo fenômeno OVNI. Nos primeiros episódios dessa temporada, investigamos o caso conhecido como Noite Oficial dos Discos Voadores, ou Noite Oficial dos OVNIs. É certo que se eu fiz o meu trabalho direito, muitas dúvidas surgiram. Perguntas são boas, por mais comissões que elas deixem em algum lugar dentro da sua cabeça. Uma delas é, afinal, se existem esses veículos que conseguem feitos inacreditáveis, pilotados por seres de outros mundos, onde estão as provas cabais? Carl Sagan é talvez uma das maiores autoridades no ativismo científico. À frente do popular programa Cosmo, com seu carisma e linguagem acessível, tornou o questionamento algo popular. Ele coloca duas frases que são fundamentais para o pensamento cético, quando pensamos no fenômeno UFO. A ausência de evidências não é evidência de ausência. Aqui cabe o ônus da prova para quem afirma. No caso, seria como você acusar alguém de um crime alegando que a ausência de prova se dá porque a pessoa acusada é um criminoso. Portanto, ele se livrou delas e isso é suficiente para prendê-la. Esse tipo de pensamento é também comum em teorias de deuses astronautas, alegando a incapacidade de sociedades da antiguidade de grandes feitos. E que, se não entendemos, é porque claramente são obra de alienígenas. Outra grande frase que estimula a ir um pouco além nessa questão é a seguinte. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Assim, do mesmo modo que argumenta-se que grandes avanços científicos da história foram inicialmente recebidos com um grande ceticismo, em todos os casos esses avanços foram causados por teorias inovadoras baseadas em sólidas evidências que as suportavam. Depois de mais de um século de procura, não temos nada mais de relatos truncados e informações atravessadas? É claro que, para mim pelo menos, não restam dúvidas que o fenômeno aéreo não identificado exista, mas ele é um buraco do que conhecemos e não uma resposta em si. Afirmar que naquela noite de 1986 fomos visitados por seres de outros planetas faz tanto sentido quanto afirmar que eram anjos, seres extraplanares, falhas na Matrix em uma teoria de universo simulado ou qualquer coisa que o valha. Ou será que as provas estão aí e recusamos a vê-las? Novamente chamamos aqui o Felipe Kling para falar um pouquinho sobre, afinal de contas, existem evidências físicas sobre o fenômeno aéreo não identificado? Porque é o seguinte, na verdade ele aumentou, né? Como era provável que acontecesse, né? Se você vai popularizar o equipamento de registro, o registro tem que aumentar, cara, né? Não vai diminuir, pô. Talvez poderia ter sido um erro de tradução que alguém foi traduzir isso e efetivamente... Eu já fiquei me perguntando sobre isso várias vezes, essa pergunta, esse negócio. A única explicação que eu vejo é essa, que alguém em algum momento, num erro de tradução, disse que o número de registros analógicos diminuiu com a entrada do registro digital. Efetivamente, né? A gente não tira mais retrato, né? A gente tira foto no celular. Então, efetivamente, diminuiu, cara. E nesse caso eu vou concordar com o cético. Se o cético disser isso, eu concordo com ele totalmente. Agora, e quando eu falo cético, eu tô me referindo ao negacionista, né? Não tô me referindo ao cético que todo mundo deveria ser, não. O negacionista, aquele cara que faz de tudo pra tentar tirar a hipótese extraterrestre da jogada, né? Porque o negócio do extraterrestre é uma hipótese também, né? A gente tem o fenômeno ufológico. Ponto. Existe. Ponto. Real. Ponto. Comprovado. Esse é o fenômeno ufológico, é comprovado. Agora, a natureza dele é extraterrestre? Essa é a hipótese, cara. É transdimensional a hipótese, entendeu? Tem um monte de outras que são coisas que são hipóteses, que você não tem. Agora, o fenômeno, olha lá, tá registrado em radar e tal, com elementos físicos. Você tem uma série de vídeos, documentais, enfim. Quer dizer, tem coisa que é, tipo, não tem nem o que argumentar, né? O negócio tá tão... Tá tão explícito, assim, o caso da noite oficial dos ovos no Brasil, né? Você tá em 21 naves, meu irmão. A nave foi registrada em mais de 50 radares, entre radar de terra e radar de aeronave. Foi perseguida por piloto experiente. Piloto não... Porra, não existe essa parada do piloto confundir, viajar em Mach 2, até tentando perseguir Vênus. Isso não existe. Isso é viagem na... Total viagem na maionese, né? O objeto tava lá, atravessou o Brasil, né? Um monte dele, né? Objetos gigantescos, tamanho de Boeing, né? Do Jumbo. Então, quer dizer, aconteceu. Agora, esses objetos são extraterrestres? Isso é uma hipótese. E aí, ninguém consegue dizer se é ou não, cara. É chamado paradigma indiciário, que é usado em pesquisa forense, que é... Você levanta um conjunto de indícios e você tira a conclusão baseada nesse conjunto de indícios. Você não consegue pegar o alien, né? Você não pega o alien, como é que você vai provar? E aí, você tem que... Igual quando você vai tentar pesquisar um bandido, um assassino, um negócio, você não tem, você começa... Igual aquele... Aquele cara do... Aquele que deixava aquelas cartas, o Zodíaco, entendeu? É, aham. Assim, é um paradigma indiciário, cara. Você não tem como pegar o cara, você não sabe o cara tal, o cara é rático, de repente ele ataca, de repente passa anos sem atacar. O fenômeno UFO, ele tem que ser entendido muito mais como uma investigação do ponto de vista criminal, quase criminal, né? Do que uma investigação científica, metodológica de ambiente controlado. Você não sabe se a nave vai aparecer, como é que você vai controlar, né? Muito embora que tenha acontecido lá no negócio do processo das revelações do caso Tic Tac, eu não lembro se você viu isso, cara. Um dos caras lá que contou que tinham um caso da nave que ficou seis meses parada no mesmo lugar nos Estados Unidos, tudo isso, perto da Califórnia, cara. Uma nave, ela aparecia no mar, em determinado lugar, em determinada altitude. E ela ficava o dia todo, cara, parada lá, meu irmão. Os caras usando todos os equipamentos para analisar, investigar, fotografar, câmera. Ele falou que tem todo esse material, está tudo isso guardado. E... E é um cara ligado diretamente ao Pentágono que mandou essa. Ele falou que é todo dia, durante um tempão essa nave ia e ficava no mesmo lugar. Aí ele mandava tentar interceptar, os aviões voavam para lá, a nave dava no pé, subia, ia para o espaço. Os aviões voltavam e tal, pousavam no porta de aviões, a nave, pum, voltava para o mesmo lugar, cara, ficava parada lá. E durante seis meses essa nave ficou. O caso aqui citado, o caso Tic Tac, ele ficou bastante conhecido na internet nos últimos anos, principalmente após a reportagem de 2017 do New York Times, falando sobre o Pentágono liberar vídeos vazados da marinha americana, que aconteceu em 2017. Os três vídeos, você provavelmente já viu caminhando pela sua timeline, eles são vídeos em preto e branco, muito provavelmente filmados de câmeras de aeronaves ou drones, que é uma câmera especializada com visão noturna. Não é uma qualidade que acharíamos aceitável, mas por ser liberado dessa forma, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Não dá para ver muitos detalhes desses objetos, a não ser a movimentação e que vez ou outra esse assunto tão popular acaba voltando à mídia, como citamos no nosso primeiro episódio. Qual é a história desse Tic Tac? A ideia é que vários membros da marinha testemunharam esse famoso incidente, pelo menos os militares do USS Nimitz, que é um porta-aviões que detectou em seus radares um sinal estranho para uma aeronave convencional. Isso aconteceu em novembro de 2004. Os sinais erráticos foram captados e então caças levantaram voo para checar o que estava acontecendo. Os sinais tinham origem num objeto que mudava rapidamente de altitude, estando a 24 mil metros e outras vezes a 9 mil metros. O fenômeno aéreo não identificado ficou conhecido como Tic Tac devido à sua forma e quem relata isso são os Navy SEALs que pilotavam os caças. Gary Voorhees mesmo teve a oportunidade de observar o objeto no navio através de binóculos. As filmagens foram feitas e há estranhos relatos de que tempos depois um helicóptero chega, duas pessoas desconhecidas saem e levam as fitas embora. Agora, imagine, para você que consome diariamente material conspiratório de ufologia. Vai lembrar muito daquilo que ficou bastante conhecida popularmente como Homens de Preto, graças a não só o filme, mas também a toda essa mitologia envolvendo discos voadores e óvnis, né? Pessoas do governo sem identificação que chegam, ameaçam, pegam evidências e somem e você nunca mais vê aquilo. O comandante David Fravor, um dos pilotos que conseguiu ver de perto o tic-tac num caça, conta que não foram pegos pelos famosos Homens de Preto, mas as evidências teriam sido porque foram acidentalmente feitas gravações por cima das originais. História um pouco mal contada, na minha opinião. Em entrevista ao New York Times, o Fravor relata que num voo com o tenente-coronel Dean Slate avistou o objeto que tinha cerca de 12 metros de comprimento. Quando baixaram a altitude do seu caça, o objeto subiu ao seu encontro, mas depois afastou-se abruptamente e desapareceu. Em uma entrevista para a Fox News, Fravor ainda afirma que existem diversos relatos por parte da Marinha Aeronáutica sobre o fenômeno aéreo não identificado, mas é um tabu. Muitos têm medo de relatarem o que viram e suas funções serem colocadas à prova e à dúvida. Aí o negócio que está no meio militar é secreto, os caras não estão querendo liberar e tal, naturalmente por motivos óbvios, mas tem casos em que dá para você fazer uma pesquisa, uma pesquisa mais detalhada e tal. Infelizmente isso aí não acontece com hora marcada, a nave não mandou um recado avisando que ia aparecer. Os caras que usaram, eles usaram, estavam até contando que era uma, eles começaram a usar um radar que era tão poderoso que ele conseguia encontrar uma bola de tênis, meu irmão. O radar era o catiço. Foi com esse radar que os caras, e com esse radar que eles descobriram o tal do, o tal do, do tic-tac e mandaram os aviões e irem interceptar o tic-tac. Esse radar novo que está trazendo novas coisas, novidades e tal. Quando chega uma imagem para você assim, o que a gente considera? Porque, beleza, a gente faz uma investigação inicial para tentar ver se aquilo é a montagem e tal, mas e aí? O que acontece é o seguinte, hoje você tem um problema, você tem uma popularização de equipamento, realmente, isso aconteceu, isso foi bom, tem um volume de registro muito maior, como eu falei, mas você tem um problema paralelo com o seguinte, a tecnologia ela evoluiu tanto que hoje ficou muito fácil você produzir uma fraude, principalmente fraude em vídeo, aí tem um volume gigantesco de fraude, como o assunto desperta muito interesse das pessoas, você tem um volume gigantesco de fraudes em vídeo e, em paralelo, esse volume grande de fraudes em vídeo, eu acho que ele meio que atrapalhou bastante a ufologia porque criou-se um negócio que era aquela ridícula ridicularização que foi muito usada até os anos 90, a nova versão dela, a ridicularização 2.0 é o vídeo fake, então você tem um volume gigantesco de pessoas produzindo vídeo fake, até que ponto eu não posso, não sei te dizer, eu não sei se estou sendo muito conspiratório e pensar isso, mas não sei até que ponto te dizer se isso não tem o objetivo, entendeu, de tornar, porque se você inunda a internet com material fake, quando surge um material real, a maioria das pessoas que ficou habituada a só ver fake vai começar a questionar se aquilo ali é real ou fake, então, inclusive tem um site que eu não me lembro se era foto ou fake, que os caras tiram foto de coisas assim e botam as pessoas acham que são fake, que são 3D, entendeu, aquelas artes que são esculpidas e tal, e o cara olha aquilo, não, isso é 3D, e não, aí você vai ver lá é real, então, a percepção das pessoas, ela ficou, ela é fraca para determinar se uma coisa é real ou não, tá, eu vejo muito isso, vejo também uma coisa que é muito comum, que é, isso aí é um problema meramente psicológico, porque, muitas vezes, o cara que é um especialista numa área, ele tende a querer buscar o apelo à autoridade, então, o fotógrafo vai dizer que a foto é manipulada e o especialista em computação gráfica vai dizer que aquilo ali é computação gráfica, porque é uma forma deles de se atribuírem uma certa autoridade no negócio, tá, isso é uma questão, é uma questão inconsciente que perpassa essa investigação, mas, existe uma metodologia para você poder fazer essa análise e essa metodologia envolve uma série de coisas, por exemplo, quando surge um relato, uma foto de nave ou de sei lá o que, ou pé grande, entendeu, por exemplo, que é uma criptocriatura que eventualmente surge e tal, ou um chupa cabras e intruso esporádico agressivo, uma coisa qualquer dessa, você tem uma série de procedimentos que você, você não diz se a foto é real ou falsa, você tenta eliminar as possibilidades daquilo ali serem uma fraude, então, o que você vai fazer, a primeira coisa, você vai pedir o exif da foto, toda a câmera, até a câmera de celular, quando ela tira uma foto, ela grava uma série de metadados relacionados a essa imagem, geralmente, quando uma imagem é feita em computador, ela não vai ser acompanhada do exif, então, a primeira coisa para você fazer investigação é você ter o material original, foto cropada, o cara pegou a foto, ampliou, botou filtro em cima no Corel, então, ele te mandou, esquece, isso aí não vale nada, você tem que ter a foto original que o cara tirou para trabalhar, de preferência, você tem que ter acesso ao aparelho do cara, você fazer uma investigação forense mesmo, se aquilo ali é real, se bate, se o timestamp vai bater, entendeu? Aí, uma vez que você tem essa foto original, você conseguiu extrair ela com todos os metadados, existem sites que são sites de análise forense fotográfica, e você submete essa imagem, você tem algoritmos que fazem varredura de pixel nessa imagem, e podem fazer indicação de manipulação, de manipulação digital na imagem, garante 100%, não garante 100%, nada garante 100%, entendeu? Mas já é, isso aí já separa aí um volume expressivo da quantidade de fraude, porque, muitas vezes o fraudador, ele não está realmente interessado em enganar o ufólogo, o fraudador está interessado em atrair público, então ele vai fazer um negócio para, no fundo, ganhar um dinheiro, entendeu? Ele vai atrair gente para o site dele, ou querer ganhar dinheiro com o YouTube, com visualização e tal, eu tenho um cara que efetivamente produz uma fraude que é planejada para enganar e tal, e que é é a má fé total ali mesmo, e você tem um outro produto que é uma outra coisa, que é uma fraude que é para atrair atenção, atrair visita, atrair coisa, e geralmente eles são até mais vagabundos, uns programas mais chulé, uns programas mais fáceis, uns programas mais domésticos, já o outro não, aí o cara vai usar todo um procedimento mais complexo, muitas vezes envolvendo a utilização de objetos reais, cara, para você fazer, e isso aí abre outra questão, porque quando você faz uma análise de uma foto, a análise pode dizer que a foto é real, autêntica, entendeu, essa autenticação da fotografia, ela não necessariamente significa autenticação do fenômeno, e muita gente que é leigo mistura essas coisas e confunde, então, por exemplo, vamos dizer, se eu pegar uma bacia grande aqui, jogar pela janela da minha casa e botar o meu filho lá embaixo fotografando, filmando a bacia, tirando a foto da bacia, a minha foto vai dar autêntica, cara, vai passar em todos os filtros, entendeu, é uma nave, tem até dentro da bacia, não tem uma bacia que eu joguei para cima, então, tem essa questão do que é real e do que é, do que parece real, aí outra coisa que um investigador vai fazer é que o investigador não fica só na foto, ele não fica só na evidência, se o investigador ficar só na foto e na evidência, ele é um investigador ruim, por quê? porque ele não está investigando só aquela evidência, ele está investigando uma coisa muito mais complexa, o arcabouço de pesquisa dele é mais amplo, então ele precisa ver a história pré-gressa que acompanha essa fotografia, essa evidência, essa peça de evidência, então, muitas vezes acontece isso, do fraudador, o cara que está querendo efetivamente produzir uma fraude para tirar proveito, ele vai lançar aquilo, mas no fundo ele tem o medo de ser pego, porque se ele for pego ele pode ser, ele pode sofrer sanções, dependendo do grau de comoção ou de, o grau, o grau de problema que aquela imagem vai gerar, ela pode colocar até um país em guerra, cara, dependendo do que o cara inventar, então, o cara, ele tem, ele tem as sanções, né, que pode acontecer com ele, daí ele, o que ele faz, geralmente, o que o cara faz, ele cria todo um mecanismo de hide my ass, né, e o que ele vai querer fazer, ele tenta inventar uma desculpa para não chegarem na fonte, para o ufólogo não chegar na fonte, então, vai ser sempre uma história assim, é sempre as mesmas coisas, mais ou menos, mesma novelinha, ah, um cara me deu, ah, encontrei isso num pendrive, ah, porra, mandaram para mim pelo correio, entendeu, é sempre uma parada que você chega ali, você não, se você vai investigar, você chega ali, fica, agarra ali, então, não vai adiante, já quando você sabe que é um fenômeno concreto, que o cara teve uma, efetivamente, um, quando o cara garante aquele negócio, é muito claramente você vê isso, porque o cara bota a cara dele na reta, entendeu, ele tem tanta certeza do que ele testemunhou, aquilo ali para ele é tão, de certa forma, agressivo a situação, que ele vai com a cara e com a coragem fala, eu vi, eu fotografei isso aqui, meu nome é tal, está aqui meu endereço, quem quiser vir pesquisar, está aqui o mundo inteiro, está aqui para o mundo inteiro, não quero dinheiro, só tenho a perder com essa porra e estou assumindo que vi, e aqui a evidência está aqui e tal, meu nome é esse e tal, pode me investigar, aí você começa a falar, pô, não, isso aqui, esse cara tem um nível de credibilidade maior para quem ele está se expondo, então, o grau de exposição do cara que está trazendo a evidência, muitas vezes, ele pode dar um feedback sobre a possibilidade daquela evidência ser mais concreta ou menos concreta, entendeu? Outra parte dessa questão é Jax Vallec levanta, ele é astrônomo e cientista da computação, que passou parte de sua vida investigando o fenômeno OVNI e parece ser um dos últimos espécies desse elo perdido entre a ufologia e a física, ele acredita ser decepcionante e crer que OVNI são seres de outro planeta, ele prefere acreditar que o fenômeno seja uma interessante provocação a como entendemos o tempo e o espaço na física contemporânea, ele alega que o que sabemos sobre isso hoje é quase a mesma coisa que sabemos há décadas atrás e uma forma de tentarmos entender o fenômeno é dividi-lo em três partes primeiro o OVNI como fenômeno físico existe muita energia e um espaço muito pequeno o potencial energético que somos incapazes de compreender OVNI como fenômeno psicológico de testemunhas entender como correlacionar o primeiro fenômeno com respostas fisiológicas e psicológicas das testemunhas que o presenciam fenômeno de missing time queimaduras cegueira cura de doenças e tudo mais OVNI como fenômeno social como as nossas crenças e comportamentos se dão frente a esse fenômeno como nós formulamos as teorias quanto a isso estaria o fenômeno OVNI nos manipulando como sociedade seriam esses relatos usados por alguma potência como experimento de manipulação social guerra psicológica não pode ser descartada inclusive uma das principais crenças no início do debate se discos voadores existiam uma suposição do exército americano era se aquelas histórias estavam sendo plantadas por russos em plena guerra fria como uma medida de contraespionagem ou seja para gastar energia e recursos em algo que não daria nada uma fantasia manipulada em propósito da guerra de informação vamos traçar uma analogia simples aqui assim como a física clássica e a mecânica quântica funcionam bem em suas próprias áreas de atuação é quando tentam se mesclar que os erros ocorrem é a união desses fatores que os problemas costumam acontecer ou seja não existe até o momento uma grande teoria unificadora do fenômeno OVNI por mais que você acredite em seres de outro planeta nos visitando não temos provas cabais desses encontros não temos naves não temos alienígenas não temos muita coisa será? Todo esse caso do Kenneth Arnold ele desperta o que? Na sociedade uma necessidade de entender o que foi que o Kenneth Arnold viu a partir desse dessa observação começou o que eu chamo meio assim formalmente a fase dos painéis a era dos painéis que começam a série gigantesca de painéis e de estudos os primeiros eles eram militares então esse primeiro estudo foi o Projeto Sine o Projeto Sine começou em 1947 logo depois da observação do Kenneth Arnold e ele vai até 1949 e é precedido de um outro estudo também militar que é o Projeto Grude esses dois projetos visavam tentar entender o que foi que ele viu o que é aquilo então ele chegou a conclusão que realmente ele viu uma coisa insólita e que existem outros casos existem então esses estudos eles chegam a conclusão que existem várias centenas de incidentes e a maioria deles podia ser resolvida entendeu convencionalmente mas alguns eventos eles eram realmente inexplicáveis então era necessário mais estudos e chegavam a conclusão assim fizemos um estudo para chegar a conclusão precisamos de mais estudos isso é comum na ciência mas por enquanto ainda não era a ciência isso eram estudos militares para questão de defesa a partir daí começou outros países do mundo a fazer também a Grã-Bretanha por exemplo ela formou um grupo de trabalho chamado tem um nome ele tem um nome super propício o grupo de trabalho da Alemanha da Alemanha da Grã-Bretanha ele chamava grupo de trabalho disco voador ele visava entender o que era aquilo então eles fizeram um estudo grande pouco se fala desse estudo da Inglaterra porque culturalmente a gente é muito focado nos Estados Unidos o que aconteceu nos Estados Unidos e Roswell e as coisas dos Estados Unidos mas o fenômeno ele é global então ele acontece no mundo todo então vários países estão começando a fazer também seus estudos para saber o que era aquilo daí esse estudo inglês ele chegou à conclusão que o fenômeno possui ele chegou a mesma conclusão do Grude é um fenômeno real ele existe nem tudo que se fala é da natureza do fenômeno mas o fenômeno existe o fenômeno é estudável mas ainda falta muita pesquisa para saber o que é aquilo ali ele chegou a meio que essa conclusão e que era precisa um esforço de pesquisa muito maior e tal então assim de volta aos Estados Unidos um grupo de trabalho similar foi iniciado que é um grupo talvez até imitando sei lá esse do grupo disco voador lá da Inglaterra e esse grupo foi o famoso Blue Book que começou aí em 1951 esse projeto Blue Book ele estava subordinado à Força Aérea dos Estados Unidos mas ele tinha dois objetivos principais que era esclarecer se o disco voador era uma ameaça mesmo à segurança nacional e análise científica do fenômeno então era preciso saber se o fenômeno UFO vai botar em risco o nosso país e qual é a metodologia como é que a gente vai estudar esse fenômeno o fenômeno a gente chegou lá no GRUD a gente chegou à conclusão que tem então agora como que a gente pesquisa a gente começou a aperfeiçoar o negócio então esse projeto Blue Book ele investigou 12.618 incidentes misteriosos a grande maioria chegaram à conclusão que podia ser explicada convencionalmente mas tinha ali pelo menos quase 1.701 casos que não eram identificados então isso aí corresponderia a um total de 6% aí tem gente que extrapola acha que isso aí é uma métrica padrão assim no mundo de tudo que se observa que é esquisito seria entra na faixa de 6 a 10% misterio de realmente efetivamente o filé mignon do bizarro mas ninguém tem certeza desse negócio isso é uma extrapolação bom aí o seguinte aí teve o Blue Book o Blue Book começou a fazer novas pesquisas aí depois desse painel aí teve um monte de painel teve esse painel esse painel Robertson que teve isso posteriormente teve o relatório Condon o relatório o relatório Condon foi um negócio mais vergonhoso ainda se você acha que esse aí se esse já foi feio cara você tem que ver esse do Condon nossa senhora isso aí é a lavagem de roupa rolou as lavagens de roupa suja depois foi um negócio muito vergonhoso mesmo porque o Condon foi o seguinte quer dizer você tinha um fenômeno claramente tinha um fenômeno aí os caras precisavam investigar esse fenômeno e fizeram vários relatórios então não sei o que e era muito trabalho cara pra gases do pântano e alucinações né então o que acontece os caras quando terminavam o estudo eles emendavam o outro aí de 66 a 68 uma equipe de pesquisa independente foi independente entre aspas ela foi liderada pelo físico quântico Eduardo Condon por isso que ele tem esse nome e dizem que esse cara era uma putinha da CIA entendeu que investigou o fenômeno basicamente na Universidade do Colorado com base num contrato que a CIA bancou ela bancou 500 mil dólares que era uma grana preta na época pro cara fazer essa pesquisa então o cara não precisa paga né então seja o relatório comprado ou não o fato é que a Universidade deu certa credibilidade ao estudo do painel militar que os painéis militares até então não tinham essa credibilidade que ele vê com viés meio que uma roupagem acadêmica entendeu e qual era a finalidade do relatório Condon o Condon era o seguinte ele concluiu o seguinte nos últimos 21 anos a pesquisa UFO não contribuiu para a nossa base de conhecimento científico por acaso a pesquisa UFO provavelmente não se justifica pela expectativa que ela traz para os progressos científicos então ele sugere que não se faça pesquisa então ele disse a CIA bancou o cara cientista renome para dizer que não deveriam pesquisar entendeu com base no relatório com base nesse relatório Condon qual foi o motivo o motivo foi ferrar o o projeto Blue Book porque o projeto Blue Book ele durou um tempão cara enquanto rolou aquele negócio todo o painel hobbits e tal o projeto Blue Book estava fazendo aquela pesquisa com aquele montão de casos lá e estava chegando a a uma a conclusões muito interessante né por exemplo teve um um momento da do do projeto Blue Book que ele se ligou a uma a um a um a um outro painel né que 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 faziam uma série de investigações que era pegar o que que eles fizeram eles pegaram o que era o filé mignon né do filé mignon do projeto Blue Book e fizeram investigações em cima desse filé mignon em cima desse filé mignon eles chegaram à conclusão o seguinte que o número de casos misteriosos era muito maior do que que se supunha entendeu que era o relatório do Instituto Memorial Batelle esse Instituto Memorial Batelle ele fez um trabalho muito muito aprofundado em cima do que já vinha sendo bem feito do do projeto Blue Book e a conclusão que os caras chegaram é a seguinte que as investigações de melhor qualidade na categoria excelente eles tinham pulado assim para 33% entendeu contra 12% que era o que era previsto então o número de casos que era com potencial realmente ufológico que estava apontando para o fenômeno ufológico como um fato real incontestável estava ficando cada vez maior é por isso que a CIA vai lá e mete bronca em cima do painel Robertson entendeu e depois o relatório condom vem para fechar a tampa do caixão do Blue Book aí o Blue Book a galera encerrou o Blue Book e aí surgem as pesquisas do Dr. Heineck o Dr. Heineck ele era um membro do Blue Book ele estava nas cabeças do grupo do Blue Book um doutor um pesquisador um consultor astronômico um cara muito fera e um pesquisador muito criterioso então você tem uma série aí ele ele ficou puto ele fez uns soltou na mídia metendo pau no condom e tal e depois cara para vergonha total assim vazou os memorandums do grupo do condom dizendo onde dava para ver claramente que a pesquisa já tinha uma decisão antes dela começar onde que ela tinha que terminar antes dela começar que era um negócio vendido assim ficou muito explícito né então é isso aí depois teve uma outra investigação uma investigação do fenômeno chamado investigação Rutledge que foi um cientista foi um negócio criterioso efetivamente acadêmico da Universidade do Missouri que foi com uma equipe enorme de centenas de membros de pesquisa com os melhores equipamentos você entendeu câmera analisador de frequência eletromagnética detector de radar tudo cara os caras foram para o campo num lugar lá no Missouri que era conhecido por ter muito avistamento muito caso mesmo era um spot né de caso e eles foram lá e ficaram pesquisando isso aí essa pesquisa desse cara gerou 427 horas maluco de observação e registrou 157 objetos misteriosos que não poderão ser identificados né e o Rutledge ele conclui que isso era evidência cabal da existência do fenômeno ovni então aí aí com base em todos esses estudos aí teve teve na França teve em outros em vários países na América do Sul teve teve no Brasil teve vários países investigações e aí começou também a fase da da ufologia popular que eram os grupos né ufológicos e você tinha grupos não acadêmicos né muitos eram não acadêmicos a grande maioria porque a academia o efeito do negócio da vergonha afetou bastante na questão acadêmica então a academia não se interessava pelo assunto mas as pessoas como é um assunto de interesse popular né as pessoas se embrenhavam nesse assunto então começaram os grupos ufológicos a surgirem as revistas né os começou os congressos o livro né essas coisas e as pessoas trocando informações né quando veio a era da internet chegou o que nós temos hoje né é uma profusão hoje qualquer pessoa pode falar o que quiser e aí você tem podcasts você tem opiniões você tem as religiões entraram no meio do negócio umas pra tirar proveito umas pra se construir em cima da questão ufológica né seitas e tal tudo isso aí virou um aí o pântano aumentou tá ligado foi mais ou menos isso falo com certa tranquilidade que grandes governos nunca deixariam de investigar o fenômeno ovni apesar do assunto ter relevância flutuante no que diz respeito ao interesse da mídia e opinião pública eu pouco acredito sobre naves caídas em território americano sobre corpos extraterrestres resgatados sobre tecnologias e até parcerias compartilhadas esse tipo de conversa fiada pra mim tem como fruto narrativas cultivadas por anos de paranoia americana impulsionada por propósitos mercantilistas mas ser ingênuo da minha parte achar que a quantidade de relatos civis e militares sobre o assunto não geraria um grande interesse com propósitos de defesa o perigo de uma grande tecnologia de outro país estar sendo utilizada nunca deveria ser descartada quando o assunto são grandes potências como China Alemanha Estados Unidos Rússia se existe uma micropossibilidade de uma tecnologia semi-utópica e rastreável com autonomia de voo que faça manobras surpreendentes e ainda consiga atingir altas velocidades assim existir essas grandes nações nunca vão se deixar ficar pra trás por isso na minha opinião é improvável que esse assunto tenha parado de ser investigado internamente eu vou aproveitar esse assunto para resgatar pela última vez o evento noite oficial que abordamos nos primeiros episódios porque uma nova oportunidade de material surgiu e eu acho que eu posso fazer uma edição interessante nisso eu conversei com Rubens Ferreira de 33 anos que trabalha na área aeroespacial na parte de engenharia eletrônica ele me sanou algumas dúvidas relacionadas ao assunto de defesa aérea e as possibilidades de aeronaves estrangeiras terem invadido nosso território naquela noite se eu não me engano os BF5s decolaram de Santa Cruz e os Mirages decolaram de Anápolis se eu não me engano para a época eles estão defasados fazer uma comparação com Estados Unidos Inglaterra França essas potências elas têm tecnologias muito mais avançadas então esses casos eles estão defasados em relação a esse tipo de tecnologia que tinha nas outras países nesse ponto falando do F-15 no F-15 os Estados Unidos já estavam com F-15 nessa época então fazer uma comparação entre os dois já é um defasamento de tecnologia entre os dois é notável se a gente fosse comparar vamos imaginar fazer essa comparação com aeronaves estrangeiras porque no áudio dá a entender que os caças brasileiros ficam meio que comendo poeira um F-15 desses ou vamos dizer assim o que mais tinha de ponta na época pilotado e que eles simplesmente jogariam num país estrangeiro assim essa diferença de tecnologia é velocidade ou é alguma outra questão técnica depende da função que a aeronave foi designada quando ele foi fazer um projeto da aeronave ele tem algumas missões em mente então por exemplo o F-15 ele é um caça de combate para um dogfight então seria combates pontuais nesse caso tem uma invasão de espaço aéreo ele vai lá e vai atrás desse algo invadindo o espaço aéreo então são missões mais curtas e aí você precisa de muita manobrabilidade ele tem que ganhar dessa outra aeronave na manobra em primeiro caso tem outras aeronaves que elas querem cobrir um espaço aéreo muito rápido por exemplo ele tem aeronaves para a época que fazia Mach 3 e ele passava em uma velocidade absurda Mach 3 só para explicar é a velocidade do som naquela altitude é 3 vezes a velocidade do som 3 vezes a velocidade do som naquela altitude então ou seja se tu comparar imagina isso na época tinha uma aeronave que conseguiria fazer Mach 3 o F-5 estaria fazendo próximo de Mach 1 numa descida em certa altitude então está comparando com alguém que está com triplo da velocidade certo quanto alguém está com 1 e uma vez a velocidade do som entendi então tem uma certa diferença em questão de velocidade primeiro ponto e aí tem questão de manobra em alguns pontos eles falam sobre a manobrabilidade que a aeronave que eles estão pegando no radar tem e aí você vai com um outro tipo de aeronave que quer ter uma manobrabilidade o que ela consegue fazer ela consegue fazer curvas muito mais acentuadas que as outras aeronaves não vão conseguir fazer tem algum tipo de aeronave um exemplo do F-111 que ela é uma multimissão e o que ela faz ela faz de tudo um pouco então ela pode carregar tanque de combustível por exemplo para aumentar a autonomia dela conseguir ficar mais tempo voando mas ela ao mesmo tempo tem bastante manobrabilidade tem uma velocidade considerável ela conseguiria superar em velocidade um X-5 por exemplo e ela também tem parte de guerra eletrônica disponível dentro da aeronave você poderia colocar os equipamentos para ela utilizar guerra eletrônica para alguma missão certo ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo quando você fala guerra eletrônica você cita o que exatamente primeiro vamos explicar o que é guerra eletrônica quando a gente está num cenário de guerra você quer ter as informações de onde está o seu inimigo e você quer ocultar as suas posições então o que você faz para isso guerra eletrônica basicamente é a gente vai começar a fazer as emissões eletromagnéticas então a gente manda ondas eletromagnéticas que vão interferir nos sensores do meu inimigo ou não necessariamente inimigo mas pode ser qualquer potencial agressor então qualquer pessoa que eu não queira revelar minha posição normalmente eu pego uma aeronave ou algum veículo que vai fazer esse papel então ele poderia ser uma aeronave com esse equipamento disponível que está aí e ele ia prejudicar a sinalização dos radares e aí essa aeronave ela vai ficar mais difícil de ser detectada então quando você olhasse no radar imagina um radar que é um círculo grande está passando aquela parece de filme já viu passando aquela linha verde e aí fica aparecendo uns pontinhos esses são os pontos que eles falam que são os plots dentro desse escopo e esse círculo grandão e onde vai aparecendo os pontinhos quando ele faz isso quando ele coloca esse tipo de artefato você não consegue ver direito fica uma linha inteira uma faixa e aí vai depender de que tipo que ele está utilizando mas aí imagina que em vez de você ver um ponto você vê uma linha inteira então toda aquela região fica nublada na imagem então você não consegue identificar o que tem e que ponto exatamente ele está e aí você impede que a pessoa sabe que tem alguém ali entendi você pode imaginar que são várias coisas mas pode ser uma coisa só e ele não sabe exatamente onde ela está as grandes potências tinham disponibilidade desse tipo de tecnologia para a época? sim na segunda guerra o pessoal já tinha algumas coisas desse tipo e no período de guerra fria o pessoal avançou bastante no desenvolvimento de tecnologia entendi porque quando a gente dá uma escutada nesses áudios isso que você está me relatando não é exatamente isso que os pilotos falam eles falam como os radares de terra estão falando que aparecem os plots um plot tipo apareceu um ponto o que que é? vamos subir os caças para ver o que que é os caças também pegavam esses pontos nos próprios radares que pelo que eu entendi eles chamam de scope deve ser um sistema um pouquinho diferente mas ainda assim eles estavam conseguindo o que estava sendo pego em terra estava sendo pego no ar em radar de ar então mais de um radar e tal não é exatamente isso que estava acontecendo tipo existe alguma forma de guerra eletrônica que eu consiga simular o aparecimento vamos dizer assim de um avião fantasma você pode ter o que o pessoal faz não é simular exatamente um avião ele faz com que o seu radar ele perca a noção de distância para onde ele está imagina assim eu estaria a a 40 milhas e aí você imagina que eu estou a 20 então quando você está fazendo a manobra isso pode prejudicar então e aí isso pode ser essencial por exemplo uma questão de um combate ele tem que fazer a curva direita ou fazer a curva esquerda e aí pode ser a diferença se você já já conseguiu fazer isso então se você está com a posição errada em relação ao que deveria aí você não está fazendo todas as manobras conforme deveria você acha que é provável que foi isso que aconteceu naquela noite assim eu não diria provável é possível é possível que tenha acontecido algo assim porque em alguns momentos eles falam que claramente desapareceu os plots e de repente voltam então parece que embaralhou em algum momento e depois voltou então normalmente o radar se ele tem algum problema ele não costuma ser ou é um plano assim muito difícil ter um plano intermitente assim tão rápido né tipo deveria ficar ou aparece um plot desaparece depois de um período de cidade né depois de um certo tempo ele aparece de novo é até que ele está falando só parece que deu um problema igual da semana passada é e depois ele vê que não é exatamente aquilo né todo momento tem chance de ter algum problema mas não do jeito que eles estão relatando ele é uma hora de falar parece uma linha parecer uma linha pode ter sido uma questão de de uma emissão que foi naquela naquela que chama de radial né naquela radial que interferiu e ele não conseguiu pegar nada naquela faixa é você está citando naquele naquele áudio que eu te mandei um dos pilotos fala que no radar os plots ficavam riscadinhos era isso isso antena norte a oito milhas norte a oito ciente antena três cinco zero sete milhas aparece algum ofício que não são normais ok confirme a tela do radar aparece um ofício estajado assim meio em diagonal não é normal assim ciente é uma região onde está sendo detentado alguns flores ok não está o vídeo do radar não está normal como estou acostumado a ver ok ciente tem um plot na sua antena três três zero cinco milhas confere com a sua detenção não não estou com detenção não estou falando desculpa do meu radar aqui está cheio de risquinhos verticais ciente ciente está no flot trezentos ciente mantém estou vendo se alguma coisa continua com o problema na tela do seu radar não agora ela voltou ao normal isso então se obviamente eu não vi estou só escutando o que ele falou mas ele fala que tem um risco inteiro então quando se você passa um risco inteiro pode ser que ele tenha feito uma emissão na mesma frequência do radar contrária e aí o que acontece naquela naquela linha naquela radial vai pegar uma linha inteira ele não vai conseguir saber onde foi que ponto que refletiu o aeronave então ele fica em um traço e aí ele perde qualquer noção que ele teria de distância de onde estaria o alto uma das coisas que é interessante que quando um dos anjos um dos controladores questiona acho que um dos primeiros pilotos ele pergunta qual a opinião do piloto sobre o que seriam esses objetos vamos colocar assim ou falando que é algo possível porque você tem desde o início do primeiro controlador de voo do São José dos Campos do Sérgio Mota ele fala que é umas coisas muito diferentes coisa que ele nunca viu então eu acho que quando os pilotos subiram eles estavam mesmo inquietos com relação o que era aquilo qual é a origem daquilo não que fosse descovador necessariamente apesar de que eu acredito que talvez até eles poderiam estar com isso na cabeça por causa dos relatos mas o controlador de Brasília de Anapa ele fica perguntando pô você acha que isso é possível o que você acha que é e o piloto fica todo preocupado ele fala pô eu vou esperar chegar mais perto para não falar besteira ele tem toda uma preocupação de não dar algum tipo de alerta falso alguma coisa assim e uma das coisas que ele fala é sobre região ele fala pô eu acho que isso aqui não é possível ser uma aeronave estrangeira pela região e pela região eu não sei o que ele quer dizer eu não sei se é por uma questão de altitude ou por aquele ponto específico ali próximo do sudeste não tem não ser uma região de fácil acesso para países estrangeiros né sei lá teria que vir pelo mar né mas de onde que estariam subindo eu não sei como é que isso poderia estar funcionando quando ele fala de região e ele fala sobre algo que dá a entender pelo menos foi na minha interpretação sobre a questão de autonomia de voo com relação a combustível ele não fala especificamente autonomia de voo nem combustível mas dá a entender que tipo assim pela região é um evento que acontece se eu não me engano das nove e meia da noite até mais ou menos umas duas horas da manhã que realmente é algo muito tempo para um jato ter uma autonomia de voo né com a velocidade que eles estão atingindo né MEC não sei das quantas e tal como é que eu explicaria isso se eu estivesse lidando com uma aeronave estrangeira é ele teria que ter algum sistema de reabastecimento em voo para ele estar podendo fazer essa manobra nessa região o o que o que quando eu levantei uma das hipóteses né poderia ser ele estar ele ter te dado um problema ele ter feito um posto por exemplo em algum lugar e ele ter que reencontrar imagina que por algum motivo ele teve que invadir o espaço aéreo teve que teve uma coisa de emergência e ele falou não posso pousar aqui de jeito nenhum fazer alguma coisa é por exemplo para ganhar tempo para poder chegar quem vai me abastecer né e aí despistar todo mundo mas isso aí eu estou falando de uma hipótese mas seria alguma coisa assim né imagina um nível para ele chegar na Europa ou na América do Norte ele teria que ter um provavelmente alguém fazendo um abastecimento em voo né para ele não ter autonomia para poder fazer todo esse tempo de voo e ainda ter que ir para um outro país então teria que ter algum suporte de outras aeronaves né ou ter um outro suporte de reabastecimento para essa duração inteira entendi e isso era comum na época porque eu sei que hoje tem né tem aquelas grandes tem umas naves grandonas né que vem com bico coletor encaixa e abastece pelo ar mesmo né sem precisar descer isso existia na época existia tanto que esse por exemplo que você tem das Malvinas tem um eles saíam todos de uma ilha ali próximo da África eles iam até as Malvinas com a aeronave então ele ia direto até lá para fazer os ataques e voltar tudo isso era feito com reabastecimento em voo então já tinha já era dominada essa tecnologia na época e assim era utilizado em treinamentos e era algo conhecido para a época é tanto que até o piloto fala alguém estava abastecendo em voo porque parece estranho né uma aeronave está aqui e está assim num ponto que é relativamente difícil você chegar sem ter pontos no continente vendo ele provavelmente teria chego pelo mar é possível um negócio desse ficar escondido assim invisível da gente por radar esse tipo de coisa dessa forma dessa forma por muito tempo é um pouco mais complicado tem algo a mais nisso que te deixa com a pulga atrás da orelha é o que eu achei que faltou um comentário tem uma parte que é interessante que ele fala que em algum momento o controlador do radar fala para o piloto que tem pontos atrás dele acho que é plot que eles chamam né isso ele fala que tem plot atrás dele só que ele não fala isso especificamente ele não fala assim atrás ele fala assim é 1 1 8 0 semelhante ao termo que ele usa e é 180 em relação a proa dele ele está atrás dele e o outro piloto do outro caçador confirma que tem um ponte atrás e aí ele pega e faz o movimento de 180 ele vira e vai na direção que ele estava vindo para ele ver se ele encontra o que estava atrás dele e nessa hora ele fala assim perdi todo contato para os outros também desaparece o plot esse é um ponto interessante que eu acho que é que é um pequeno detalhe né que às vezes você não está com toda certeza né aqui eu estou meio que eu estou meio andando no escuro assim porque provavelmente na cabeça entre a comunicação entre o piloto e o anjo eles precisam estar super aliados com o que está acontecendo o anjo na terra ele não pode estar mais cegas do que o piloto está fazendo então todos aqueles códigos ali provavelmente são um mapa espacial das intenções do que estava acontecendo ali que é bem estranho ele estaria pegando e de repente o negócio desaparece isso não seria possível nem para uma aeronave estrangeira no caso não pode simplesmente sumir do ar como se fosse fumaça é bem mais difícil ele fazer uma manobra dessa é um almoço bem mais complicado teria que ser uma coisa assim que para a época seria algo bem complicado mas poderia ser alguma coisa experimental divulgada obviamente teria que ser alguma coisa com alta tecnologia seria alguém que pegou um 100 panos de voo saiu voando sozinho entendi por que esses objetos emitiriam luz esse é um dos pontos que ia levantar de ser alguma coisa que leva uma pulga atrás da orelha porque teoricamente alguém está fazendo um teste veio de fora vai fazer um teste aqui para mostrar demonstrar vou fazer um teste invadir um espaço aéreo sem ser detectado então ele não ia passar emitido luz ele ia fazer alguma manobra ver se ele foi detectado e voltava ele não faria esse tipo de coisa o que poderia ser imagina que ele está com algum problema que ele está emitindo alguma coisa na aeronave dele na faixa do visível pode ter algum problema na aeronave seria uma das hipóteses imagina que eu tenho uma aeronave que está com algum problema certo e ela está emitindo luz sem querer e aí ele fala agora eu tenho que sair daqui mas eu não não posso pousar em um local porque eu tenho alguma coisa confidencial por algum outro motivo que ele não pode que eu estava em missão secreta alguma coisa assim só que aí o que não encaixaria na história é porque ele está voando informação quando os casos estão chegando sim 21 naves com esse problema né é não o fato de ser 21 poderia ser explicado ele está emitindo radiação e está prejudicando as imagens do radar poderia ser uma aeronave só e aparecer vários plots porque ele está emitindo sinais de radiação e aí o radar não está em pleno funcionamento né o que está chegando para ele não é só o pulso dele está chegando diversos pulsos então ele poderia ser uma das explicações mas aí ele está falando que o clima tem que ser uma aeronave que está com esse dispositivo teve algum problema que está emitindo luz e ainda ter que sair voando informação aí começa a ficar uma história um pouco mais complicada né entendi esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores considere se tornar um também vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se barra confidencial com isso nós não apenas mantemos projetos como esse como também traremos novos projetos no futuro então nos vemos semana que vem E no próximo episódio do Criptologia E para sua tranquilidade não temos tido notícias que esses objetos ou seja lá o que for tem interferido com a navegação Uma pessoa recebeu um facho de luz e queimou tudo como se tivesse recebido um banho de água fervendo em cima mas onde tinha cabelo e pelo não queimou bigode Rapaz, atravessou 14 andares? Sim Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.